Ah Pai, por mais inferiorizada que essa pessoa esteja se sentindo, por ser maltratada, por ser excluída de tantas coisas, excluídas até mesmo da família, o Senhor há de tocar e abençoar, porque basta crer, basta confiar em Ti, para que o Senhor venha com Teu poder, e haja fazendo o impossível acontecer, nós dependemos de Ti, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar na Tua sombra, sabemos que é tão difícil Pai, viver neste mundo e encontrar uma sombra no momento de calor, é tão complicado, se tratando do mundo, das pessoas, mas se tratando do nosso Deus, Deus, nada é impossível, o Senhor restaura e resolve qualquer situação, porque o Teu servo acabou de dizer, tudo é possível ao que crer, é ao que crer que é possível, não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que é bonito ou que é feio, não, de forma alguma, é aquele que crê Pai, no Teu nome, aquele que crê em Ti, ele alcança aquilo que deseja, aquilo que necessita, então que a Tua mão poderosa possa agir, e essa pessoa, Senhor, que se encontra agora triste, abatida, cabisbaixa, até mesmo aqui dentro da Tua casa, porque ela pensou, eu vou lá para me encher, eu vou lá para preencher este vazio que eu estou sentindo, essa tristeza, essa angústia vai sair, e vai sim, porque não somos nós, mas é o Teu poder que vai entrar, que vai invadir este coração, e vai inundar da Tua alegria, vai inundar da Tua força, então por favor, Senhor, não deixe essa pessoa sair daqui frustrada, mas que ela possa sentir a Tua presença, porque a Tua presença é melhor, é maior do que qualquer coisa, quando Moisés foi enviado, meu Pai, ele disse, o Senhor ainda não falou quem vai comigo, então ele disse, se a Tua presença não for comigo, não me mande sair deste lugar, se a Tua presença não for conosco, por favor, Senhor, não nos deixe sair da Tua casa, não nos deixe ir sequer para nossa casa sem a Tua presença, porque sem Ti nós não somos nada, nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor, então por favor, envolve com o Teu poder, e restaura a alma, restaura o corpo, restaura sim o coração dessa pessoa, que precisa tanto de sentir, que precisa tanto, Senhor, do Teu abraço, do Teu carinho, que precisa sim, Senhor, de uma cura, de uma restauração, precisa se sentir amada, Pai, que a Tua mão possa agir, e o Teu coração, Senhor Jesus Cristo, possa, meu Pai, fortalecer, possa sim sentir o abraço do Senhor na vida dela, e ela seja cheia, assim, da Tua presença, Pai, que a Tua presença nos acompanhe em todo e qualquer lugar, e nós possamos transmitir isso às outras pessoas que estejam ao nosso redor, e aonde quer que essa pessoa ore junto conosco, neste momento, que ela sinta, Senhor, o Teu toque, Injeta o Teu poder na vida dela, Pai, e faz ela se sentir, sim, fortalecida, porque é o Senhor quem está presente, não importando com nada, com a situação financeira, ou com o crédulo religioso, não, o Senhor só quer que essa pessoa te busque, te clame, então atende, nós te pedimos, mesmo sem merecermos, em nome do Senhor Jesus, Paisinho.